Fala rapaziada beleza tudo certo com vocês aqui falar com vocês é o Robin estamos de volta aqui no Charter 4 com nosso amigo Nathan Morgan tá certo e vamos continuar a nossa saga aqui nesse capítulo aqui porque é o que está aí e vamos dar pressionar atenção aqui no ambiente né para ver né se vai ter alguma coisa eu acho que não vai ter nada a seguir na estradinha aqui bonitinho e agora o chegante aqui é um lugar em e agora tem umas estruturas ali diferenciadas aqui na porra a estradinha aqui da hora susta Eita deu até um Drift King ali rapaz vocês viram da hora em vamos lá Eita foi Elenna Nate Estamos aqui Sully Onde você está? Ainda no ar Vi um monte de vehicles de shoreline indo para o norte Acho que vamos ver mais tarde Vocês estão fazendo tudo bem até agora? Temos um pouco de caixas mas até agora é muito bom Ok, bom Fique em contato Eu não sou o tipo de notícias é bom Vamos tentar Over e out Show Ah não, dá para passar sim Nossa, pensei que está fechado o bagulho Caraca, olha o Visu Mano, a ambientação desse jogo é muito boa Na moral Olha, espero não ter perdido nenhum tesourinho aqui Vou ficar muito puto Olha o que eu neguei agora Ali, ali, ali Olha, essa ponte está com uma cara de louco Vai cair Vou acelerar aqui igual doido Nate Hold on Por isso Não, eu odeio caixas Não, 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 não Não, não, não Eu me ajudo Voltando, estamos indo para as caixas Eu não consigo A corrente é muito forte Nate Eu não consigo virar o carro aqui Não, não, não Eu me ajudo Nate There Nós podemos cair essas rocas Vamos, vamos, vamos Ai Eu estou super bem Ah Espera Espera que eu estou super bem Estou aqui, rápido Estou ventando, garfinha Eu não vou chegar ali E aqui não tem cara de que vai me segurar não Morri Nate 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 Ok, eu estou bem A corrente, a corrente não está bem Oh, vamos Vamos Aqui Vamos Aqui Vamos Vai 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 Come on! Eu não estava tentando proteger você. É só que eu fiz uma promissão que eu estava terminando com essa vida. Nós ambos fizemos. Sim, mas eu cortei. Eu não te disse porque eu estava medo. Afraid de o quê? De perder você. Eu não sei. Eu acho que eu estava... ...protegando-me. Você sabe? Nós temos muito espaço para cobrir. Sim. Deve manter a mulher. Sim. Coitado, Nathan Morgan. Pera aí. Deixa eu explorar um pouquinho aqui, né? O... Helena. Quer uma tesourinha aqui? Vai aqui. Vai aqui. Vai aqui. Vai aqui. Vai aqui. Vamos lá. Vamos lá. Peraíso, vamos lá. Vamos lá em cima da rica. Ifira! Vamos lá em cima da rica, né? Vamos lá em cima da rica. Vamos ver se não tem nenhum tesourinho para cá. Eu vejo uma abertura lá. Vê. Boa chamada. Agora, como vamos chegar lá? Avery certamente entrou na ilha maravilhosa. Talvez possamos voltar aqui em uma vacação, hein? Talvez. Opa. Calma. Acho que eu posso subir aqui. Não posso subir não? Descer ali? Eu não sei, né? É. Não dá não. Com certeza não dá. Joga. E agora? Não dá. Não dá. Não dá. Não dá um esposto. É. Não dá muito tempo. Não dá um esposto? Helena, eu não sei pra onde que eu vou não Perdido Acho que ele tem que ir pra cá mesmo Vem aqui, Helena Sobe Se der pra subir aqui tem que tirar por cima mesmo Caraca, que legal Olha a Helena Opa, tem um bagulho aqui Tá, minha noite disse a Deusa Eleanor Eu quero pegar aí, eu acho que juntaram o switch de laborto Swift Shure Swift Shure Um bagulho mais calmo Se rezo para poder me juntar a elas em breve Os fundadores roubaram tudo de mim De todos nós Pouco ouro que usei Como contribuição já se foi Tá, então realmente os piratas roubaram tudo de todo mundo Os fundadores da De Libertalia Não é por aqui não Rapaz, acho que não é por aqui não Olha, Helena, tá ali embaixo já Show Desci Tem alguma coisa ali? Não Tá, tem que subir aqui agora É, Helena Estamos chegando, já em algum lugar Caraca, malandro, cheio de urso Uau Oh, uau Estão julgando por as roupas, eles são colonistas Talvez foi uma luta? Não, eu não acho que não Olha como eles foram arrangados É, você está certo Eles estão armados Eles foram colocados contra as paredes Eles já estavam mortos quando foram presos aqui Isso é um grave massivo, Nate Eu tento não passar aqui, mas não consigo não Espera aí Olá Olá Quem é isso? Olha o signo Traitor É um dos rebeldes Isso é uma boa maneira de morrer Aqui é outra Espera aí, deixa eu ver se há alguma coisa aqui, Helena Calma aí Não Caraca, vai, cheio de... Espera aí Não Acho que tem que fazer aquilo ali mesmo, Drake Não Droga Desculpa, amigo Não tem desrespeito Mais gibbets Caraca, velho Uma par de forca Desculpa, velho Tá, aqui é a estradinha Lá Peguei um tesourinho aqui Peguei um tesourinho aqui Ah, eu não posso subir mais Quero ver o que tem ali Vai que tem alguma coisa ali Porra Ah, quero ver o que tem ali Do outro lado Pera aí Ah, não, é aqui mesmo Posso escorregar aqui? Beleza, vambora Vem, Lena Caraca, esse é o início do capítulo 18 Acho que é uma forma de desligar a rebelião Eu tenho que se perguntar se esse era sempre o plano O que? Slaughter todos os colunistas? Não, para lutar aqui em hopes de encontrar uma utopia Só para lutar de tudo que eles têm Estamos lidando com um monte de piratas Ah, isso é bem diabólico Então esse é o início do capítulo 18 E eu vou voltar com vocês no próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido aí Se você curtiu o vídeo E gosta do jogo Ou se inscreve lá no nosso canal do Youtube Que tem o gameplay todo do jogo até lá E fora outros games que eu estou jogando no momento Então rapaziada, valeu Um beijo E ó A Helena está gostosa, hein Fui! Obrigado.